Twilight Forest, ou Floresta do Crepúsculo, um dos mods mais famosos do Minecraft e um dos mais legais. Serão um dos poucos que atualiza até hoje pelas versões mais novas do Minecraft e ele é incrível. Após acender esse portal jogando um diamante, a gente entra na dimensão, aonde tem muitas coisas pra explorar. Desde ilhas com gigantes, minas recheadas com minérios e uma lista enorme de chefões. Tendo que começar da naga e indo até o último. Um por um. E essa é a minha jornada pra zerar o mod do Twilight Forest. E pronto, estamos aqui em Twilight Forest. Esse mundo tá bem diferente, né? Mas ainda não é Twilight Forest. Pra gente chegar em Twilight Forest, a gente tem que fazer o portal. E eu vou tentar usar todas as minhas habilidades de lá, JPVP, pra mandar o modo Speedrun e a gente ir rapidão pra Twilight. Twilight Forest é um mod tão legal, grande, vasto e com coisa boa pra fazer, que não vale nem a pena pra gente perder tempo aqui no mundo normal. Até porque eu quero fazer todas as conquistas importantes ou todas as conquistas do Twilight Forest ainda nesta série. E pra ir a tua Twilight Forest, na real, é bem prático. O primeiro passo é a gente pegar algumas flores. Eu já tenho três aqui, eu vou precisar de doze flores. E o tipo de flor, na real, tanto faz. Mas, como eu já tenho bastante flora amarela, eu quero fazer só com elas. As dandelion. Prontinho, primeira parte pronta. A segunda é um diamante. A real é que esse mapa de Minecraft tá bem estranho, eu nunca vi um mapa gerado dessa forma. Mas, o que eu gostaria de achar agora era um barco abandonado, porque nele a gente pode achar o diamante sem ter que minerar. Aí a gente ia pra Twilight rapidão, né? Por sinal, Twilight Forest é uma série muito boa e que vai ter provavelmente mais de dez, quinze episódios, porque tem muita coisa pra fazer. E pra essa série sair todo dia, é bem simples. Já deixa o gostei, se inscreve e bora deixar dez mil gosteis ainda no primeiro episódio, fechou? Agora, pergunta importante. Você tá vendo que tem lulas aqui embaixo, né? Na vida real, a parte de baixo é descongelada também ou congela o rio todo? Porque aqui só congela em cima. Eu não sei. Mano, o tamanho desse lago aqui de gelo. Ele tem um mísero barquinho aqui. Bom, então vamos pegar diamantes da forma normal, mas vamos dar uma ruchada. Enquanto isso, a Twilight Forest é uma dimensão muito bonita. Mas, ela não é tão simples quanto parece. Ela tem um sistema de progressão. Então, por exemplo, se eu quero ir pro castelo do Lich, eu não posso só chegar lá e ir. Eu tenho que primeiro passar pelo labirinto da Naga e derrotar ela. Então, o nosso tempo vai ter que ser dividido em três coisas. Recursos, missões e bosses. Porque aí a gente vai poder ter alimento, moradia e tudo mais. Vai ficar forte e vai derrotando um chefe de cada vez, pegando seus equipamentos. De qualquer forma, eu já tenho dois ferros de três que a gente precisa pra fazer uma picareta e conseguir um diamante. Então, só falta um. Lembrando que o canal aqui do Lajota tem dois vídeos todo dia. Um às onze e um às dezoito. Então, quando você for comentar nos vídeos, já comenta um bom dia aí pra mostrar a educação. Agora, deixa eu sair da água aqui. Pronto, tava ficando sem ar. Ah, eu tava procurando um barco... Eu tava procurando... Eu tava procurando um barco naufragado, né? Achamos. Nossa, falei certinho, né? Vocês viram? É, o problema desse barco é que ele tá tão alto que até os ursos já devem ter pegado diamante se tiver aqui. Primeiro baú. Bruh. Bom, eu vou pegar esse mapa de tesouro porque pode ter alguma coisa nele. Segundo baú. Ah, eu não vou reclamar. É uma armadura. Ah, eu acho que era só esses dois baús. Ula. Boa. E bem nessa direção aqui é o mapa do tesouro. Aparentemente é exatamente nesse bloco aqui. Vamos ver? Ah, acertei. Ah, sério? Bom, tinha ferro pra várias coisas, mas não tinha o que a gente queria, infelizmente. Eu achei uma poção aqui que fazia esperar na água. Vamos aproveitar ela pra descer aqui pra mina. Ou achar uma ravina. Faz uma picaretinera. Bonita. Tá bom. Estamos no local... Ah, pronto. Não precisa nem explicar, não precisa nem narrar. Tamo aqui, ó. Tamo aqui. Cinco diamantes. Já podemos ir pra Toilet Forest? A real da Toilet Forest é que ela tem muito mais minério do que aqui. Então eu vou preferir minerar lá. Então agora eu boto uma bancada de trabalho, faço um balde, pego uma água, derroto o pillager e faço um buraco. Água aqui. Água aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Água infinita. Come a carninha. E vai com os pillagers mesmo. Flor, 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 flor. Opa, flor, opa, opa. Flor, 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 flor. Desvia, desvia, desvia. Ih, vou morrer. Uh, não morri. Boa, deixa eu ver o que falta. Nada. Vamos pra Toilet Forest, então. Aí, ó. Joga o diamante, acende o trovão e tchau, pillager. Pronto, estamos seguros e serem bem-vindos à Toilet Forest. E aqui as coisas já começam a ficar diferentes. Vou ter um bolso aqui. Será que tem alguma coisa? É, tem não. Aqui na Toilet Forest nós temos pássaros, uma dimensão que tá eternamente num crepúsculo lindo e muitas coisas pra explorar. Vamos começar esquentando as nossas comidas, fazendo uma nova bancada de trabalho, mais gravetos, um machado novo. Enquanto nossas comidas estão assando, vamos aproveitar e olhar as conquistas e missões do Toilet Forest. Bom, a primeira área de entrada de dimensão a gente já fez. Agora a gente tem algumas áreas de missões. Eu coloquei o jogo em português pra testar. As botas são minhas. A gente vai derrotar um headcap numa colina da oca pequena, derrotar aranhas num labirinto, derrotar 55 animais diferentes, como qualquer um que aparecer, pegar os 198 tipos de coisas de madeira que tem na Toilet Forest, comer tudo o que tem pra comer, a missão secreta das ovelhas ou derrotar a Naga, que é o primeiro boss. Eu tô vendo uma casa bem ali, vamos explorar ela pro começo. Como a gente nem armadura tem, derrotar a Naga é algo impossível. Ah é, derrotei o mob. Ah, na real é só pegar uma madeira, não precisa pegar 198, menos mal. Já o da madeira é, porque eu fiz algumas e ele já tá contando. Bom, de qualquer forma, como eu expliquei anteriormente, o Toilet tem um sistema de progressão. Então a gente tem que derrotar um chefe após o outro pra poder avançar. Como por exemplo, essa floresta, que eu simplesmente fico com fobe de eu entrar aqui. Então por mais não querem naquela casinha lá que eu vi, eu acho que não tem como. É, não vou ter como contornar esse bioma aqui. Até porque aquela montanha, como vocês tão vendo ali, é uma dungeon. Então é uma coisa do futuro. E o ideal pra gente agora no começo é a gente fazer um mapa. Um mapa de foco. É um mapa customizado do Toilet Forest. Graças a ele a gente consegue entender todos os bosses e locais do mapa. E achar os bichos que a gente tem que derrotar. E pra fazer ele, na real, é bem fácil. É oito papéis e uma pena mágica. A pena mágica é um pó de pedra luminosa, que dá pra derrotar uma bruxa. Ou um fantasma. A pena de corvo é meio óbvia, né? E a baga de tocha que dropa desse esqueletinho aqui do Toilet. Primeira parte, então. Deu certo? Tome! Agora deu certo. Então o que temos a pena de corvo? Porque é um começo. Ah, e por sinal, cada área que a gente não pode visitar é sinalizada de uma forma. Essa daqui, por exemplo, tem uma chuva ácida. E aquele cara ali, sempre que eu entrar numa área que eu não posso, ele vem me entregar um livro. Olha a ilha dos gigantes. A gente vai ter que ir lá no futuro também. Não, eu tô muito animado pra essa série. Isso aqui é muito da hora. Olha a cigarra aí, ó, fazendo barulho. E se eu não tiver errado, aquilo ali é a torre do Lich. O segundo boss da Toilet. O ideal agora é, além da gente fazer um mapa, é a gente já descobrir o labirinto da Naga. Ou a gente simplesmente acha andando. Aquele ali é o labirinto da Naga. O primeiro boss da Toilet Forest. Já tô salvando um pontinho no mapa. Mas eu não vou enfrentar ela agora nem ferrando. Porque como vocês sabem, eu nem armadura tenho. Eita, uma casa em construção aqui, abandonada. Se eu não me engano, aqui na Toilet Forest tem a chance de nascer algumas casas. Que nem aquela que a gente viu antes. É, que tem spawner de imóvel, umas par de coisas. Mas que a casa é muito bonita. Não queria ver se eu dava sorte de achar uma pra gente se apoderar dela por hoje. Mas eu tô achando que não, porque ali tem outra torre do Lich. Então creio eu que a gente não pode entrar nessa floresta aqui da frente. É, a água tá até diferente, não vai dar. Gente, tava explorando e achei a casa finalmente. Se ela não tiver muito acabada, a gente vai morar aqui mesmo, por enquanto. É, eu acho que vai ser essa mesmo. Se eu não me engano, esse tipo de casa aqui tem mob spawner. E esse mob, ele é muito importante, porque ele que vai... Que isso, parça? Calma aí. Ele que vai... Para com isso aí, cara. Ele que dropa o item que a gente usa pra fazer o mapa. Mas ele que estragou o chão? Eu vou quebrar o spawner. Melhor. Tá, como eu tenho muita porcaria, eu vou deixar tudo aqui, por enquanto. Fazer uma caminha. Eu não lembro se pode dormir aqui ou explode. Então deixa eu clicar de longe. Ah, dá pra dormir aqui, certo? Aqui tem dimensão do Mine que não dá pra dormir. Mas a tua Light Forest, ela tem uma passagem secreta aqui, ó. Opa, olha a armadilha. Bom, eu não sei o que fazia, mas já tá desligado agora. Bauzinho com umas comidas. Outro bauzinho com comida. A real é que aqui não é um local tão ruim, não. O que eu queria saber mesmo é o que tem nessa armadilha aqui. Oxê. Uai, é um pistão. Espero que não seja TNT. Era TNT. A real é que o local continua bonito. Então eu acho que eu vou reformar aqui, pra quem sabe depois a gente começar a morar aqui. Mas antes, eu achei mais uma coisa importante da gente explorar. Que é algo que pode nos possibilitar dar um grande avanço logo agora de cara. Olha outra casa ali, ó. Depois vamos lá. Logo aqui na nossa frente eu encontrei outro labirinto. Não é o labirinto da Naga. Eu acho que é o labirinto das aranhas daquela conquista. Vamos entrar nele já. E eu acho que a aranha é venenosa. Bom, já fizemos a conquista, pelo menos. Vamos quebrar aqui agora. E tudo bom que eu explorar, eu vou quebrar, né? Pra gente já saber que já pegou os itens. Mas é parça. Pô, elas são meio fortes, né? Calma aí, come a carninha. Vou morrer. Boa! Derrotei. Um spawner de lobo bravo? Mas o barulho que o lobo faz parece um carro. Tentado, olha esses bichos estranhos aí. Eu acho que eu passei pelo labirinto todo. Ó, olhando daqui não parece faltar nada. Bom, eu cheguei aqui na minha casa provisória. Vamos aproveitar que eu arrumei muita coisa aqui e fazia uns baldoidos. E eu peguei uns ferro aqui também, mas foi pouca coisa. Fih, esse vagalume aqui, o único lendário vagalume, vai ser o nosso primeiro pet de Twilight Forest. Você vai cuidar da nossa casa provisória. Gente, comenta o nome pra ele. Pelo amor de Deus, comenta o nome bom pra ele. Ah, e o nome tem que terminar com ão. Por exemplo, sei lá, Sebastião, João, Feijão, Macarrão, sei lá, tem que terminar com ão, tá bom? Bom, agora tem três coisas pra fazer ainda hoje. A primeira é que eu vi uma casa ali. O problema é que eu não sei se vai dar pra explorar ela, porque ela tá perto daquele bioma de espinhos e da Ilha dos Gigantes. Então existe a possibilidade do bioma estar travado. Vamos torcer pra que isso não esteja acontecendo, né? Até porque essa casa velha aí que é nosso pedaço não poder entrar é complicado. Olha, já dá pra ouvir uma mobaiada. Não quero. Obrigado. O que que tem aqui? E, ó, não vou mentir que são umas coisas da minha porcaria, mas comida de graça não vou reclamar, né? Cadê a descida? Aqui também? Será que essa aqui não tem descida? Mano, quebrei todo o chão. Essa casa não tem andar subterrâneo. Caraca, demos sorte naquela então. Bom, de qualquer forma, a gente explorou a casa. Agora a gente volta pra nossa casa atual guarda esses itens. Opa, e aí, ão, sem nome. Deve ter nome ainda, né? Deixa eu pegar esses outros vagalumes aqui por enquanto. Ó o carinha no livro. E vamos colocar esses outros vagalumes aqui que não tem nome e não vão ter aqui embaixo. Só pra nossa casa ficar iluminada. Se não ficará sendo um mob aqui embaixo. Ó, voltei aqui no portal por um simples motivo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E agora volta. Agora a gente pega essas canas de açúcar, faz nove papéis. E temos quase tudo que a gente precisa pra fazer aquele mapa do tesouro. Só falta glowstone. Ou pedra luminosa pros íntimos. O que é íntimo de um bloco? Bom, eu tenho uma suspeita de um local que pode ter isto. Poxa, isso aqui. Isso aqui é uma dungeon? Não. Bom, essa aqui é minha casa, como vocês sabem. E logo atrás dela tem um montinho. E vocês devem pensar que é uma montanha normal. Mas todos esses montinhos tem uma grande chance de ser uma coisa diferenciada. Deixa eu quebrar mais aqui pra vocês saberem, ó. Uh, pedra luminosa. Agora a gente já pode até fazer o nosso mapa. Mas o interessante daqui é... Ah, pra quem não percebeu, eu tenho um mod que só segura um botão e ele quebra os blocos pra mim, tá? O interessante daqui é que isso daqui é simplesmente uma mina recheada. De dois mineradores. Mas, por enquanto, aqui tem spawners e outras coisas. Então não é um local muito seguro pra mim. Na real, se eu ficar muito tempo que eu posso morrer. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Juntando pra tudo e vamos correr. Pode parecer pouco, mas eu peguei um pack de ferro nesse tempo. Mas, graças a isso, juntando os papéis, a baga de tocha, a pena de couro e o pó de pedra luminosa, a gente tem o foco do mapa mágico. Que misturando com o papel, a gente finalmente tem um mapa mágico em branco. Que agora só de clicar no mapa, ele vai gerar. E agora toda a parte que vocês verem aqui, ó, do mapa, ele tá carregando aonde tem as coisas. Logo aqui na nossa frente é a mina recheada. Um pouco ali em si, a torre do Lich, o labirinto da Naga. E se a gente for carregando o resto do mapa, vai mostrando cada vez mais coisas e mais biomas. Porém, agora, o ideal pra mim seria fazer uma fornalha. Como que faz aquela fornalha que esquenta rápido? Pelo que eu vi aqui, eu tenho que fazer pedra lisa lisa. Que é, pega pedra, transforma em pedra lisa. Aí a gente pega a pedra lisa e deixa ela mais lisa. A pedra lisa lisa. E agora a gente pega a nossa fornalha também, mistura elas com a fornalha e ferro. E temos o alto forno. Com o alto forno, a gente esquenta qualquer minério duas vezes mais rápido. Então a gente vai esquentar tudo isso daqui de ferro e vamos ter uma armadura ationada. Temos um pack pronto e eu tô fazendo um pouco mais. Que brilhante? Eu tô vendo tipo um rar. Tem algum bicho aqui? Ué, às vezes nasceu um bicho aqui embaixo, né? Não sei. Mas, bom, vamos fazer essa armadura completa. Tá feita. Rápido assim, né? Só falar, mandei bem no craft, né? Mano, editor, eu queria ver como eu ficava com um capacete de ferro na espada. É, agora existe duas possibilidades. Ou eu fiquei com os itens, o editor colocou não e ou fez o filho de palhaço. Bom, de qualquer forma, vou dar uma mini reformadinha aqui de nada na casa. Vou subir aqui no telhado dela. Aqui não tem nada pra mexer. Eu só vou tirar a sasinha, velho, aqui mesmo. Só pra enquanto a gente morar aqui, aqui não fica muito baderna, sabe? Não gosto de morar em umas casas muito mais feitas. Até porque a gente já vai ter que ir atrás de perigo. Querendo ou não, a gente vai ter que enfrentar a Naga, o primeiro boss. E agora a gente vai ter uma armadura de ferro, então talvez já dê. Até porque, eu tava dando uma olhada aqui, e a Naga dropa escama. E com a escama, dá pra fazer uma armadura. Então assim, ter uma armadura melhor do que a de ferro seria bom. Até porque a gente vai enfrentar muitos chefões. Eita, te derrubei. Bicho com nomeão que ainda não tem nome. Foi, Marcos. Aí ó, como tá melhorando já. Aí ó, não é grande coisa, mas já é uma melhoria. Agora tem as portas certinho, tem uma entrada pra eu saber que é minha casa. Já melhorou bastante. Tem um buraco aqui. Não tem mais, não tem mais. Agora tá na hora da gente ir derrotar a Naga. Mas isso fica pra amanhã, então já se inscreve. E deixa o gostei que curte essa série. E clica no vídeo que tá aqui na tela.